Olá, este é o segundo vídeo que eu estou fazendo sobre os exames que são realizados em ginecologia. Então, esta é a segunda parte. Então, vamos em frente? Bom, ao iniciar os exames nas pacientes, é necessário seguir os tempos primeiramente. Então, é necessário seguir a anamnese. O que é a anamnese? É uma entrevista, inicialmente se faz anamnese. Então, vai investigar sobre os diferentes aparelhos, investigar sobre quando apareceu os sintomas, se esses sintomas já se agravaram ou não, ou se tem uma melhora intermitente, melhora, volta. Seguir o histórico, então. Há um histórico já preparado, um formulário já preparado nas unidades básicas de saúde. E depois segue-se o exame físico geral e depois o exame ginecológico. Então, essa é a sequência para se fazer a investigação de doenças em ginecologia. Aqui do lado direito, eu deixo uma ficha de anamnese para ter aí a facilidade para o profissional. Bom, os exames clínicos, eles têm uma sequência também didática. Então, primeiramente se faz uma inspeção, que é olhar, observar detalhadamente cada paciente. A inspeção, ela é estática, para identificar o que está diferente do que é normal. E a inspeção também, ela pode ser dinâmica. E a dinâmica é quando você, profissional, solicita que a paciente faça alguns movimentos. Por exemplo, no exame de mamas, levantar os braços. No exame do abdômen, fazer, simular uma tosse ou uma pequena força muscular e assim por diante. Então, depois da inspeção, se faz a palpação. A palpação é o quê? Você vai utilizar as suas mãos e palpar, né? Em diferentes locais, daquilo que você está examinando. Eu deixo aqui um lembrete, aquecer previamente as mãos, para não causar desconforto ao paciente. Bom, o outro, a sequência, a outra é a expressão. A expressão é apertar levemente com a finalidade de investigar se há secreções. E perguntar também à paciente se ela teve sangramento, se ela observou anteriormente alguma secreção. Que tipo de secreção. Bom, existe também um exame que a gente realiza, que é uma técnica, né? Que é a percussão. Que é o ato de produzir sons. Mas esse tipo de investigação, utilizando a técnica da percussão, somente é feita em órgãos ocos, como no abdômen mesmo. No abdômen, nós utilizamos aí quatro tempos, né? Inspeção, palpação, ausculta e percussão. No abdômen, não fazemos a expressão, substituímos pela percussão. Dividimos, né? A gente já sabe que o abdômen, a gente divide em quatro partes. Quadrante superior direito, quadrante superior esquerdo. Quadrante inferior direito, quadrante inferior esquerdo. E aí, fazemos aí a percussão em cada quadrante, para verificar o que som é produzido. Nas mamas e um outro órgão genitais, não é necessário a percussão. É feito outro tipo de técnica, que seria, por exemplo, a palpação. Quanto à anamnese, então, nós vamos anotar, então, todas as queixas da paciente. Então, por exemplo, aqui, sobre a queixa de leucorreia, que é o corrimento, né? Um dos motivos mais comuns da procura de serviço de saúde é a leucorreia. Desculpa aí o barulho. A leucorreia, ela pode ser preocupante quando ela é aumentada. E com o odor forte, que causa desconforto à mulher. Porque nós sabemos que o normal é que há uma pequena quantidade de conteúdo líquido na vagina. Que aumenta até antes da menstruação. Mas quando ela é abundante, então, ela é preocupante. Bom, aqui eu vou falar da idade, que é importante também, somando-se as queixas da paciente. Através da idade, podemos identificar, de um modo geral, em que período fisiológico de vida está o organismo feminino. Então, por exemplo, na adolescência, tem as difunções menstruais. Em pacientes menopausadas, com sangramento, pode ser sugestivo de câncer de endométrio. Aqui eu só fiz uma pausa sobre a idade. Outro, um dos exames, também em ginecologia, dando sequência aos exames, é o teste de Schiller. Esse teste, ele é feito uma embrocação do colo do útero com solução de Lugol. Em service ou colo normal, vai ficar marrom. Por quê? Porque há uma combinação do iodo, que é da solução de Lugol, com os produtos de desdobramento do glicogênio do citoplasma. Então, se há alteração do citoplasma das células, não vai haver essa combinação. Então, é sugestivo de Schiller positivo. Aí, sugere-se um outro exame, que seria a biópsia, que o médico vai sugerir posteriormente. Quando o teste de Schiller é positivo, a área, ele não fica marrom. Ele fica sem coloração ou amarelo, mostarda. Então, este é um teste, também, de Schiller, que se chama teste de Schiller. Um outro exame é o exame de ultrassom abdominal ou ultrassom transarginal. A indicação é sempre a avaliação de anormalidade, congênitas e desenvolvimento da genitália. Desenvolvimento da genitália interna, quando há dor pélvica, queixa de dor pélvica, quando há massas pélvicas que foram identificadas no exame, numa palpação, por exemplo, entre outros. Então, pode ser feito ultrassom na gestação, tanto abdominal quanto transarginal. Depende aí da idade gestacional que o médico vai indicar e solicitar esse exame. O outro exame é a ressonância magnética, que é utilizada para avaliar os órgãos, como a bexiga, o outro, as tubas e os ovários. É a ressonância da pélvica feminina. Então, esse exame, ele vai ser suplementar ao exame de ultrassom. As indicações são sempre estas. Anomalia congênitas, miomas, massas anexiais e neoplasias malignas da pélvica. Um outro exame é a mamografia. Este exame de mamografia deve ser feito após os 50 anos, cada 2 anos, até 69 anos. É um exame de imagem, serve para identificar lesões, nódulos, assimetrias e diagnosticar o câncer de mama precocemente. Mulheres com mais de 50 anos devem fazer esse exame periodicamente. Mas, essa idade pode variar por razões até individuais e de acordo com a indicação do médico. Mulheres que têm histórico familiar de câncer, câncer na família, sugerem, então, que o exame seja feito anualmente, a partir de 35 anos de idade. Então, é isso. Se você gostou deste vídeo, que é o segundo vídeo sobre esse tema, se você quiser enviar sugestões para outros vídeos, deixe sua mensagem logo abaixo. E muito obrigada e até o próximo vídeo!